O ministro da Defesa deixou uma palavra de reconhecimento pelo trabalho feito pelo Exército Português num momento em que, disse, está a ser objeto de ataques e críticas. Azeredo Lopes falava na cerimónia de apresentação do novo projeto do Centro de Apoio Integrado do Porto na Associação dos Deficientes das Forças Armadas. O Exército, como sabem, por razões que eu não vou aqui desenvolver, atravessa momentos em que está a ser objeto de ataques ou de críticas. Eu queria deixar uma palavra pública de reconhecimento ao Exército, de reconhecimento como instituição multicecular, de reconhecimento porque a força das instituições vê-se normalmente nas dificuldades. E acho que aqui não é só o ministro que lhe fala, é também o cidadão. Eu creio que o Exército Português pode estar certo de que tenha ao seu lado a esmagadora maioria dos portugueses e das portuguesas e mal ficaria se não aproveitasse para, em público, expressar este sentimento. O ministro da Defesa comprometeu-se em resolver reivindicações antigas dos veteranos que combateram na Guerra Colonial entre 1961 e 1974. Azeredo Lopes até tinha dito que falaria à comunicação social no final da sua intervenção. Os jornalistas até tinham questões acerca do furto de material de Tancos e do orçamento do Estado. O ministro preferiu, entretanto, ausentar-se sem prestar declarações. Muito obrigado, Doutor.